A CIDADE NO BRASIL Viciados E falavam mal do Kael Tudo viciado essa galera Ui Zelda Esse close do personagem é muito bizarro Ah, talvez por aqui pelo portão gigante e brilhante Isso não te lembra os filhos da noite de Suramara? Ah, não muito cara Comando Se prepara aí Fala só Alberto Monge Mistweaver Toma Starfall na cabeça Eu pensava nesse negócio Se eles montar uma coisa mais tipo Inferno de Dante assim sabe Com vários níveis de inferno e tal Um negócio um pouco diferente do que eles fizeram Meus irmãos Meus irmãos Eu estou em urgente negócio Meu Senhor! Certo! Eles podem ser sobreviventes Eu não sei 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 Mais ordens O que agora? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Quando... Quando quando tu chegam em Unidos Eu não sei Eu não sei Tô ter que ficar esperando os caras falar lá e tal É chato pra caramba Cara, olha Essa missão do cachorrinho Foi muito chata, hein, velho Pelo amor Quem acompanhou a live de ontem até o fim Viu que eu fiquei Queimbarata tonta aqui procurando Winkeeper aqui na Nessa região aqui Pra minha infelicidade Realmente não tem E o Winkeeper aqui Ele fica só nessa região aqui Do Theater of Pain aqui no meio Uma baita de uma Várzea, né, diga-se de passagem Mas enfim Por via das dúvidas Vamos botar aqui já nele Nossa Vamos aproveitar E fazer aquela Aquela Ela limpa aqui Oh, fala Seu Luciano Tudo certo Olha a coruja Carregando uma pedra No ombro Sério isso Lola, pedra Que entuplicou De tamanho Cara, que tosca Essa missão Estou começando Estou começando a campanha De revendreth Boa Está aí Vai fazer um bugabuga Uh, bugabuga Você Você Muita É isso É isso É isso A missão É isso Vai ter mais nada Aqui Ok, então Excelente Então Excelente Excelente Aí, ó Modo urso Tô salvando de novo, cara, tô falando Aí a galera não gosta da afinidade de tanque Cara, pra botão de pânico assim, é uma das melhores que tem Oh, as aranhas loucas Cara, tá ali embaixo, do lado, eu vou fazer o seguinte, ó Como a gente tem que falar, seu marido, tudo certo? Nakamura, tudo tranquilo? Slaga, Mog Tô atrasado, mas cheguei Não, na verdade, eu que tô adiantado, gente Ainda nem chegamos nas nove, hein Eu que tô começando as lives mais cedo, hein Agradecer a galera que já tá House of Eyes Ah, essa aqui é aquela que foi pro espaço, né Oh, fala, seu taligão Fala aí, vou tudo certo? Pois é, né, seu Lulu Por que diabos tem um demônio no reino das sombras? Tipo, morto Se os demônios vão pro Twisting Nether, eles não morrem, né Eles voltam pro Void louco deles lá É um demônio que o cara tá invocando É um demônio que o cara tá invocando O que é o que é o Namco? O que é o namor irmão? O que é o Namco? O que é o Namco? Obrigado a todos! O nome do Inakarack. Inakarack. Abandona-nos e então demanda nossa lojalidade? Não como ela, eu não deixarei minha tarefa acabada. Lenda sua força à minha causa e eu adorarei a sua felicidade. Estou bem! Estou tranquilo que o Druid abandonei, então estou pensando que se ele vai... Pode vir de Druid que está de boa, cara. Druid é balance, está bem bacana. Recomendo pegar o talento aqui do Guardião, afinidade. Já me salvou de algumas aí. Ah, cara, se cura, o cara fica em Stealth. O cara vira tanque. Cara, tem uma utilidade para tudo. Então... Nefeles. Que bom de você nos reunir. Vão deixando as dúvidas de vocês também lá no YouTube e se inscrevam por lá.